Bom, gente, hoje eu tô dando continuidade no vídeo lá da seca O marido buscou umas bananas aqui É o pé, né? Da banana Tá cortando pro gado, tá comendo, olha E os bichinhos tá comendo, tá com fome, tá comendo Tá cortando umas canas Oi! Oi, João! O João tá chupando cana, pelado Deixa eu tampar o João, com a cara toda suja Vai cobrir o pipiu, João! Não pode, João! O quê, João? O pipiu? Olha esse pipiu de fora, João! Que cara suja é essa, João? Gente, o quintal não para limpo nesse tempo A rede rasgou Fica assim, ó Você limpa, limpa Quando é de tardezinha já tá sujo Tudo de novo, por causa que a árvore solta as folhas Por causa do tempo seco E fica aí, ó Assim O João pelado, deixa eu tampar o João Pra ninguém tá vendo, né, João? O marido é lá de Pernambuco, viu, gente? Ele tá conversando com o mandeiro Olha o coxo aí, tá vendo? Ó Como é que tá o tempo aí, em Pernambuco? Aqui que tá bom, ó Vem aí, tu vem pra descalhar Qualquer dia a gente aparece aí Olha como tá seco aí, ó Tudo seco, ó Aqui é seca, gente Tá terrível, né? Só Deus pra ter misericórdia Só Deus pra ter misericórdia Né, João Miguel? E o gadinho tá aqui comendo, olha Oi, filho Fala sobre a bananeira aí Do gado É o tronco, né? O tronco da bananeira E olha como eles comem, que beleza Olha aí O tempo aqui ainda continua bem seco Não choveu Não tem previsão de chuva, por enquanto Né, João? Abaca? Ó, o João derrubou Derrubou Por que você fez isso, João? Que coisa, né, meu filho? Caiu, não Foi você que derrubou Caiu, papai Caiu, papai E é isso aí, pessoal Um pouquinho de hoje Que eu gravei Rapidinho Só pra Tá dizendo que continua seco Aqui ainda Nada de chuva Mas Logo, logo Quem sabe Né? Deus abençoa com a chuva Levanta do sol, João E eu vou encerrando o vídeo por aqui Um beijo Um abraço Fica na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Fica, fica